Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, pra trazer mais um vídeo de Free Fire E galera, hoje é pra explicar aí, né, o que que aconteceu, mano, com o evento do Cubo, né Muita gente tá achando que seria aí de um jeito e agora atualizou Hoje é dia 23 de fevereiro, agora são 4 horas e 2 da madrugada E a gente tá aqui fazendo esse vídeo maravilhoso pra vocês, pra explicar aí, né, mano E também pra falar aí sobre o sorteio que eu fiz, mano Do sorteio do Combo, mano, tá? Já vou falar sobre ele Então, chuva de fragmentos do Cubo, né, de Cubo Só no dia 22 a gente ganhou 50, né, jogou por 20 minutos e ganhou E de hoje, de 23 até o dia 27 de fevereiro Ó, 23 hoje, aí tem 23, 24, 25, 26 e 27, são 5 dias, tá? Mas aí todo mundo tá achando que todo dia você ia ganhar 50 fragmentos E não é assim não, galera, tá? Como é que vai funcionar, mano? Você tem que fazer 4 partidas em qualquer modo pra você ganhar 10, tá? Ao final dos 5 dias, aí sim você vai estar com os 50 cubos, tá? 50 fragmentos, tá? Que aqui, ó, avanço do evento, ó, 0 barra 4 Você vai fazer aquilo de 23, hoje você ganha 10 Amanhã 24 você ganha mais 10 Dia 25 você ganha mais 10 Dia 26 você ganha mais 10 E dia 27, que é o último dia, você ganha mais 10, tá? Ó, de todos os dias, de 23 a 27, ó Joga, ó, aqui, ó, tem mais, explicando aqui certo, ó Tem mais fragmentos de Cubo pela frente Jogue 4 partidas De no mínimo 5 minutos, tá? Então, caiu, se matou, não vai dar certo Tá? Você tem que jogar pelo menos 5 minutos Todos os dias Do dia 23 até o dia 27 de Fevereiro E ganhe 50 fragmentos de Cubo No total, né? Que vai dar a soma disso Então, galera Infelizmente essa aqui não vai dar de você fazer aquela De cair, se matou e contou as partidas, tá? Fala, não me diga! Essa aqui você vai ter que jogar pelo menos 5 minutos Beleza? Entendidos? Bem, e o desconto do Sorte Royale continua aqui Eu com 50% de desconto, né? Em todos os Sorte Royales Isso aqui a gente já tinha visto Oferta especial de Carnaval ainda tá com 80% também Tá? Deixa eu ver aqui mais aqui O Dino das Luzes, né? Também, o ovo personalizado Então, galera Chegamos no que eu queria falar Isso aqui, galera Eu fiz a live Só que a live não saiu no horário programado Que eu tinha anunciado Que seria 10 horas Horário de Brasília 9 horas horário de Brasília Algo assim Seria pela parte da manhã Do sábado, né? Do sábado, dia 22 Não deu certo de fazer nesse horário Por conta da minha internet Que cai muito Laga muito Então não deu certo E eu fiz então Ela à tarde Mas por volta de 4 horas da tarde Horário de Brasília Foi quando eu fiz a live, tá? O link pro meu canal da live Onde tá O vídeo que eu fiz Ao vivo, né? Gravando Mostrando quem tinha sido ganhador Eu fiz o sorteio Tá aí na descrição Então se você tiver dúvida De quem ganhou Se você quiser saber Quem ganhou E como foi feito o sorteio O link vai tá aí na descrição E galerinha Eu quero agradecer de coração Todo mundo que participou Infelizmente foram poucos Se eu não me engano Acho que foram só 24 ou 23 comentários Comentários lá no Instagram Mas quem sabe Pro próximo final de semana Vai dar mais Então acompanha aqui o canal Se inscreve Ativa as notificações Pra você não perder Porque no próximo fim de semana Eu vou tá trazendo Um sorteio de algo Bem bacana também Pode ser que seja ainda Um outro combo Porque vai tá ainda valendo Até o dia 28 E pode ser também Que seja aí Um novo parceiro de Elite Quem sabe Então vai lá no canal Das lives Se inscreve Vai no meu Instagram Os links estão tudo aí Na descrição Me segue no Instagram Se inscreve no canal Das lives Beleza Que quem sabe A gente vai tá trazendo Um sorteio bem bacana Pra vocês Beleza E galera Deixa eu fechar aqui Deixa eu ver se tem Mais alguma outra coisinha Aqui Opa ganhei a bermuda preta Que eu já tinha Deixa eu dar um ok Aqui Deixa eu fechar aqui Vamos ver se tem Mais alguma outra coisa Aqui Aí galera Eu consegui Peguei O tão sonhado Mestre da temporada 13 Mano Deu sufoco cara Muito sufoco Nem sei se tá salvo Aqui aí do histórico Porque eu joguei de manhã Só Ah não tá mais não Só tá as casual E olha só mano Duas kills Com dois tiros na cabeça Quatro kills aqui Dois tiros na cabeça Mano Joguei fino hein Só no solo Mano Assim que é bom Assim que dá gosto Mas eu vou mostrar Mostrando aí pra vocês Um videozinho que eu gravei Da última partida Foi muito massa Essa foi a última aqui Que eu fiz E aí eu fiz o boia Cara Confere só um momentinho Como é que ficou Cara Tá Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Na frente eu tava com 31,64 Mano, quem sabe aí na próxima Temporada eu tente jogar aí mais Squad, então galera Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado Aí né, se inscreve lá no canal secundário Me segue no Instagram Cara, que com certeza vai vir sorteio Muito bacana aqui no nosso Canal, beleza? Então vou ficando por aqui Galera, eu sou o Marcelo Aponte, espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui I want my body, baby, show me I want my body, baby, show me